me pediram máscaras então aqui estou eu então você vai pegar um papel de 20 centímetros de comprimento vai dobrar ele ao meio e vai dobrar ele de novo ao meio aqui você vai marcar oito centímetros e na ponta aqui no meio você vai marcar oito centímetros na ponta você vai marcar cinco e vai traçar uma linha entre eles vai cortar vai medir 3 centímetros nessa ponta aí vai medir olha 3 centímetros aqui e dois aqui e vai cortar aqui também então a gente tem o nosso molde da máscara a gente tem esse modelo aqui também que é o modelo da descartável esse aqui eu não recomendo você fazer porque senão o nariz a parte do nariz ela vai ficar aberta porque no caso da descartável tem um fiozinho que fica aqui se você não tivesse fiozinho para colocar então não vale a pena fazer porque senão a parte do nariz vai ficar descoberta eu tenho aqui um tecido ele é duplo são dois pedacinhos aqui e eu vou fazer uma máscara rock'n'roll aí a gente vai cortar um pouquinho mais um pouquinho mesmo por fora você pode cortar de acordo com o molde lá bem feito isso a gente vai para a máscara de costura lá acho que você vai cortar dois pedacinhos de 20 centímetros eu vou começar dobrando ao meio e costurando esses cantinhos aqui um de cada vez agora eu vou juntar direito com direito o avesso vai ficar para fora a costura vai ficar para fora e eu vou costurar aqui os dois lados aqui é tranquilo é só colocar a pontinha para dentro e dar alguns pontos e tá pronta a nossa máscara agora como são máscaras é interessante a gente dar uma esterilizada nelas e para isso nada melhor do que um farro bem quente né e depois de esterilizada com ferro eu embalei elas naquele saquinho que vem para a gente colocar comida no freezer foi a embalagem mais limpinha que eu consegui achar aqui em casa e aí e aí Obrigado.